Tudo bem, gente? Tudo bom? Tudo bem? Vamos gritar mais alto. Porra! Fica quieto aí, Jovem Nerd, por favor. Pô, Tagal, pelo amor de Deus. Local de família, senhoras e senhores, PH Santos. PH Santos! PH Santos hoje, ele é um enviado da Creuza. Exatamente. Ele não tá representando o Bolota, né? Roberto Quistrada. O Bolota é maior. O Bolota é um pouquinho maior. PH, você tá aí que tem um segurança? Fica aqui no meio. Melhor. Não, é porque eu tô a trabalho, cara. Tá a trabalho? É. Ah, você tá com... Ah, então. Temos que primeiro explicar, né? Por algum motivo acharam que a gente... Valia a pena a gente estar aqui pra falar sobre podcast. Que a gente tinha alguma coisa pra passar pra você. Aí eles viram que não, aí me chamaram, é isso, né? Oi? Aí eles viram que não, não era bem assim, aí me chamaram. É, é verdade. Pode pegar que vai elevar a parada. As pessoas erram, a gente tá aqui. E, como nós, tecnologicamente, O MRG tem um histórico de ignorância tecnológica, não é verdade? Nosso servidor sempre foi uma bosta, programa atrasa, tem muito problema e tal. Então, o que a gente pensou? Como é que a gente vai concorrer com as grandes apresentações em vídeo e tal, né? Essa é uma maravilha, por exemplo. A anterior. Era lindo. Cheia de... Porra! De gráficos. A gente resolveu fazer a coisa que a gente sempre fez na nossa vida. Uma apresentação de colégio. Exato. Então, hoje nós vamos falar sobre... Por favor. Um pouquinho da história do Matando Robôs Gigantes. Olha, gente. Palmas para o desenho de Diogo Braga que ilustrou... Fui eu, hein? Diogo Braga ilustrou todos os cartazes. Segura direito, PH. Só segurar direito, pô. Fica aqui no meio, assim, levantando. Levantando é meio complicado. Não, brincadeira. Fica aí, tá bom. Eu fico balançando, assim. Isso. Dá uma reboladinha. Muito bem. A gente vai começar contando um pouco da história do Matando Robôs Gigantes. Como essa merda começou, né? Na verdade, o Matando Robôs Gigantes, pouca gente sabe, é um projeto do Jovem Nerd. Há muito tempo atrás, ele chegou com a gente, pagou e falou, finge que vocês são um podcast novo. A gente vai criar uma concorrência e depois fingir que vai contratar. Eu consegui umas informações sigilosas, fiz uma chantagem, isso funciona. E aí eles deram um projeto pra gente e a gente continuou. Exatamente. Então, obrigado, acabou. Não, mentira. Queria mandar um recado pro Roberto que tá vendo a gente, ele ligou pra mim. Ô, Roberto! Ô, Roberto do Quistrada, tudo bem? Tchau pra ele, gente. Tchau. Roberto do Quistrada, lá no Rio. Ei, Roberto, pouca gente ligou. É verdade, todo mundo gosta de você, hein, Roberto? Então, vamos lá. História da MRG. A MRG começou, na verdade, comigo, com o Roberto e com o Cardoso, que não é o Cardoso do Twitter. Exatamente. É um outro amigo nosso, Cardoso, que é menos interessante, né? Tanto que não estava no programa, mas não, mentira. Por muito tempo eu pensei que era o... Tudo bem, muita gente pergunta pra ele e tal, mas não. Então, começou por quê? A gente, é... Não... A gente sempre achou que tinha um grupo de amigos que discordava muito. Nunca fomos pessoas de grupos iguais, né? Eu sempre brinco, assim, eu tenho um nervoso quando eu vejo na rua um grupo de caras, assim, todo mundo igual, vamos dizer, o cara... Amigo de academia. Os cinco caras, todo mundo igual, com o mesmo tipo de cabelinho, com aquela alcinha de boquete, assim. E aí eles discutem o quê? Eles discordam de alguma coisa quando eles conversam? É, assim, peito de pombo, alcinha de blowjob. Peito de pombo, né, amigo? Peito de pombo. Aí, Cico, pra você, Cico. Um abraço pro Lom, Ré, Ré, Ré. E aí, o que a gente falou? Bom, eu, na época, eu não conhecia podcast brasileiro, eu com a minha mania, né? De ignorância. Michael Bay. Michael Baker. Eu ouvia os podcasts da IGN. Alguém conhece o site IGN.com? Portal de videogame, quadrinho e tal. E aí o Roberto também. O Diogo, nessa época, não fazia nada em Brasília. Fazia? Se casou, né? Casei, pô. Casou lá. Casei. E aí ele tinha a vida lá e tal. E aí eu e o Roberto, a gente, tipo, vamos gravar um podcast e tal, não sei o quê, vambora. Gravamos um bate-papo. O primeiro formato da NRG chamava-se Távola Redonda. Olha só. Original pra caraca. Távola Redonda. Pois é, eu acho original, cara. Os cavaleiros da Távola Redonda. Não, mas era só Távola Redonda. Olha aí. Mas por que era Távola Redonda? Porque eram os cavaleiros. Porque era um nome, cara. Porque, sei lá, porque tudo era cast. Porque todo primeiro nome é careta. Oi? Todo primeiro nome é careta. Eu sou primogênito, Afonso. Olha aí. Careta pra caramba. Seu pai e seu avô se chamam Afonso. Sim. E é original pra caralho. Sou o quinto Afonso da família. Muito bem. Né? Que pena, né? E aí veio a Távola Redonda, aquela merda. Isso, fizemos um podcastzinho simplesinho e tal. Ou seja, acelerando. O Diogo entrou no quinto episódio. E aí mudou tudo. Mudou tudo. Tudo. Por quê? Ficou pior. Não, porque a verdade é a seguinte. O Cardoso, ele era um cara que, apesar... É uma coisa que já começa na nossa... Na nossa... Não é um gosto de ensinar, né? A gente não ensina por nenhum. Mas assim, era um cara que a gente achava que tinha tudo a ver pra fazer o nosso programa. Porque na mesa de conversa, ele tinha tudo a ver. O assunto era bacana e tudo mais. Mas na hora que a gente conversava, ainda não tinha aquele espírito. Não era 100% o que a gente imaginava. Quando o Diogo entrou, a gente sentiu que tinha mais uma... E na verdade, voltando um pouco, voltando um pouco... Pegar, volta um pouco, volta um pouco. Bota no chão. Não, não, não. Não, não. Isso é avançar, cara. Não, avança ainda não. Porra, PH, a gente tem que ensinar a levantar cartaz, PH. Calma, PH. Eu vou embora. Eu vou embora. Né? Então tá bom. Desculpa, PH. Desculpa, PH. Desculpa, por favor. Volte pra gente. Volte pra gente. Qual é o botão que você apertou, meu filho? É pra frente ou é pra trás? É o... É pra ficar no primeiro slide, por favor. Primeiro slide. E... PH player. É... Na verdade, antes da gente começar o Matando Robôs de Gantes, a gente tinha um site que a gente queria fazer algo em texto. Né? Então a gente achava que a maneira da gente... Nas nossas conversas, a gente podia repassar elas por um formato de texto. E não funcionou. Não funcionou porque... Porque o mundo não é justo e não funcionou. Não, porque aí entra um dos primeiros top que a gente fala assim. Por que fazer um podcast? Por que que o Matando Robôs de Gantes não começou como um videocast? Cara, porque assim, eu não conhecia nada de edição de vídeo. A minha ideia inicial... O que que tá acontecendo aqui? Olha, por que o podcast? Por que o podcast? Exato. A gente não conhecia... Eu não conhecia nada de edição de vídeo. É... O Roberto também não. O que a gente conhecia era um pouco de edição de áudio. Pois é. Né? Eu ouvi algumas coisas, umas muito ruins, como Melhores do Mundo. Não sei se alguém conhece. Alguém conhece o Melhores do Mundo? Um cara, três, dez... Pois é. Tenho pena de vocês. Exato. Tá bom. Mas faz parte. É... Eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi o Jovem Nerd já. Exato. Ouvia outros podcasts e tal. E, bem ou mal, eu trouxe um pouco da carga dos podcasts nacionais, Matando Robôs Gigantes. Eu, por exemplo, não conhecia um monte de Jovem Nerd. Pois é. Então, a pessoa perguntava, mas vou começar um videocast e tal. Cara, se você acha que você se porta bem em vídeo... Porque tem muito isso também. O cara quer se expressar. Mas o cara é estranho. Tem gente estranha. Não adianta. Não tem. Tu conhece um cara estranho também? Olha aí. Né? Olha aí. Tu é meio estranho com essa camisa quadriculada aí. Às vezes o cara fica assim. Todo mundo olhou pra ele. Sacanagem. Sacanagem. Às vezes você fica... Pô, o cara... Você tem assunto pra falar, mas você é tímido demais. Vai ficar com vergonha. Às vezes não é nem questão de ser estranho. Às vezes você não sabe se portar em frente a uma câmera. Exato. Você pode até ser um cara bonitão. PH, por exemplo. PH Santos. Você já viu no Iradex? O PH é um cara bonitão que sabe se portar no Iradex. Não é videologa. É uma coisa maravilhosa. Um dia eu falei pro PH tirar a roupa lá que ia ser um sucesso no YouTube. Vamos agora, cara. Não, não, não. Ah, não. Não, não, não. Mas isso é interessante porque é uma coisa... Quando você pensa em... Pô, vou fazer um podcast. É pensar exatamente isso. Pô, por que um podcast? Por que não um videocast? Por que não um blog? Por que não um site com... Isso também. O cara escreve muito bem. Aí o cara acha que vai mandar bem na hora de falar. Aí chega na hora de falar... Oi, gente. Tudo bom? Vamos lá. É verdade. Então, a primeira regra é isso. Encontre a sua mídia. A segunda coisa que acho que a gente vai falar é... O que que você... Conteúdo, né? Vamos passar pro conteúdo do seu podcast. Tá, você quer fazer outro podcast? Fazer o quê? O que que você sabe fazer bem? Porque é o seguinte... Eu gosto pra caramba do podcast de... Sei lá. Vamos dizer que eu gosto de podcast de carros. Sim, um bom tema. E aí eu falava, vou fazer um podcast de carros, mas eu nem dirijo. Entendeu? Você tem gente tentando fazer podcast... É, olha aí. É o Neo, gente. Tá vendo? Alguém sabe latim, o que que ele tá falando? O Neo aqui, ó. Neo asiático. Não? É. Na verdade, pega. Rolou um erro aí, cara. Nos cartazes. Rolou um erro? Desculpa. Não é esse, não. Ainda é o porquê um podcast. Ainda é o porquê um podcast. Vira diverso. Então é isso, o cara... O cara não sabe dirigir. A gente vê muito... O cara quer fazer um podcast de videogame. Não, desculpa. Cara, meu perdão. Tá quebrando a magia. Tô quebrando a magia foda. Seria demitido da Disney. É o outro mesmo, cara. Tu tava certo. É isso aí, cara. Perdão. Desculpa, Afonso. Interrompi seu pensamento. Eu não sei mais o que eu tava falando. O que que é? O que que você sabe fazer bem? Exatamente. O que que você sabe fazer bem? Então, beleza. E é bem essa frase, né? Você tem que conhecer as suas qualidades e os seus defeitos. Eu acho que é uma coisa primordial dentro de qualquer coisa que você vai fazer. Você não pode se... Pô, falar, não, eu vou fazer um stand-up aqui. Porra, bicho. Você se acha engraçado? Você pode até se achar. Você e sua mãe, seu pai. Não você. Eu tô olhando pra você, mas não é você. Tô falando assim, você em geral. Vai que lê, vai que ele é engraçadão. Eu também acho engraçado. Minha mãe fala, porra, você devia fazer uma coisa boa. Não, cara, não é isso, sabe? Peça opinião. Cara, se tem uma autocrítica, para e pensa mesmo, cara. Eu levo o jeito pra isso? Eu lido bem com multidão? Eu falo tranquilo com as pessoas, sabe? Veja as suas qualidades e seus defeitos direitinho, pra você ter noção de aonde você vai se sair melhor, sabe? Tô errado? Tô, provavelmente. A gente vê muito isso, o cara, ele gosta do MRG e aí ele vai querer fazer um podcast de humor. Vou botar um exemplo contrário. A gente falando de, porra, alguma política, entendeu? Nossa, nossa. Não tem o Cacife, cara. Seria bom, cara. Seria bom, mas tem a voz do robô, que é melhor que qualquer telejornal. A verdade, a gente fala de política. Fala de política, exato, tal. Nudez e política, né? É isso. Sim, mas entendeu? Ah, vamos fazer um Manhattan Connection. Eu gosto de Manhattan Connection também, né? Eu gostava. Você gostava? Agora eu tenho um filho. Eu vejo o Pingu. Pingu. E Galinha Pintadinha, cara. Galinha Pintadinha já passou, graças a Deus. Galinha Pintadinha já ficou maluco. Tem uns backcard, não? Assim, eu só... Estão simplificando. Sim. Saiba, conheça você mesmo, pra você não quebrar a cara. Não tente forçar uma barra pra uma coisa que você não sabe fazer. Porque senão você vai perder tempo, cara. Entendeu? Não perca tempo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, você não entende da parte técnica, de áudio, por exemplo. Isso não quer dizer que você não possa fazer um podcast ou gravar uma música. Você não precisa saber tudo. Terceirize, né? E etc. Terceirize? Terceirize. Chama um cara que entende? Exatamente. Assim como o Jovem Nerd faz, por exemplo. Exatamente. Bota a culpa no cara. Porra. Porra, gaveta. O cara falou merda, né? Então tá, conheça-se a si mesmo, é isso. Acho que é isso que o Neil fala. Um ponto importante quando você começa, no nosso caso, o podcast, mas qualquer coisa que você faça, é você saber aonde você quer chegar. Ou ter uma noção qual caminho você quer trilhar. Quando a gente começou matando robôs gigantes, começou uma brincadeira. E em pouco tempo, a gente definiu um objetivo. Onde é que a gente queria estar? Né? Dentro do Jovem Nerd. Saca, né? A gente definiu, mais ou menos. Pô, em pouco tempo a gente começou a estruturar aquilo de uma maneira bem empresarial. Pô, seria foda se a gente trabalhasse com isso. Tá difícil, galera, mas eu vou continuar. Vou fingir que não tô ouvindo. Pois é, eles estão ali, bicho. Não posso reclamar. Não posso reclamar. É o Cid que tá fazendo a festa no Play, bicho. Mas então assim, a gente desde cedo, cara, começou... Eu só tenho um pensamento de que, porra, seria foda pra caralho se a gente conseguisse trabalhar com isso. Se a gente conseguisse viver disso. Porque nós temos... Nós, não sei se é um caso, a gente desde o colégio se conhece. Desde o colégio fala sobre as mesmas paradas. O papo do Matando Robôs Gigantes é o papo que a gente batia na esquina da casa de um amigo antes de subir pra fazer alguma coisa. Antes de ir pro cinema, na saída do cinema, etc. Foi uma coisa que a gente aprendeu a fazer do zero. Exatamente, exatamente. A gente se ajustou a um modelo que a gente pensou. Esse modelo vai levar a gente a uma coisa profissional. Alguma coisa comercial. Porque também tem isso. Às vezes o cara vem e fala assim, pô, eu tenho uma ideia que é muito foda. O nosso podcast vai ser gravado na montanha-russa. Foda. Foda. Pô, peraí. Pega, vamos, vamos. Vamos. Gravar um... Montanha-russa, ele não prestou atenção. Não, ele tá distraído. É. Tô trabalhando. Tu comeu? Comeu hoje? Almoçou? Não, comi não. Mas é sério, o cara, porra, montanha-russa. Puta, melhor ideia depois do pão fatiado. Cara, isso vai sustentar? Só que você falando agora o da montanha-russa é até interessante, cara. É interessante, mas sustenta. Quer dizer, você vai manter um foco. A montanha-russa cai, assim. É, você olha aí a piada física. Por favor, todo mundo, ó. Ah, é, por favor. Você aí de trás também, garoto. Bata palma. Isso aí. Que merda, hein? Vamos lá. Obrigado aí. Mas isso é uma coisa, assim, voltando à questão do objetivo. Se encaixar no modelo comercial ou então não. Tipo, seu podcast, você quer falar sobre, sei lá, pornografia? Beleza, o podcast vai falar sobre pornografia. Agora, saiba que você vai ter limitações de anunciantes e tudo mais. A gente entra também numa questão bacana, cara, que é quais as influências com relação ao conteúdo que você traz, as influências que você tem, né? O interessante quando você entra numa área, isso vale pra tudo na nossa vida, é que a gente tem uma noção de quem são as pessoas que estão à nossa volta. Não necessariamente concorrentes, mas todo mundo que gira, orbita em torno ao redor. de você naquele momento entrando numa área nova. Então, é sempre bom você ver o que que te influenciou, porque sempre alguma coisa ou alguém da área te influenciou também naquilo. E você conhecer bem a pessoa, sabe? Você conhecer bem os seus concorrentes, os seus aliados. Conhecer todo mundo que está em volta. E ter noção exata. Qual é a sua influência? Eu estou fazendo esse podcast sobre a vida do PH. Qual é a minha influência? Minha influência é o videocast do Rick Gervais. Porra, então é isso. O que que o Rick Gervais faz? Pô, ele faz isso assim, assim, assado. E aí você tenha noção do que que você copia do cara, o que que você faz parecido, o que que você não faz parecido. Quais as ideias que você evolui, quais as ideias que você retrocede. Então, tenha sempre noção exata das suas influências, tá? Depois a gente fala um pouco sobre a diferença de copiar e influência já na estrutura, né? Vamos para a equipe? Falar um pouco de equipe? Vamos, bora, bora. Então. O que a gente está falando é verdade pura, tá, gente? Sim. Se vocês seguirem essas regras... Vocês vão ser bem-sucedidos igual a ex-agente. Para vocês terem a noção da diferença entre nós... Ganhamos volume, hein? Ganhamos volume agora, viu? Pois é, aí. E o Cardoso? O Cardoso saiu no começo, é um merda. Hoje ele está rico. E nós? Exato. Não tanto. Não tanto. Not so much. Tá bom. Bom, falando em equipe, já demos o exemplo do Cardoso, que é um amigão nosso. É. E... Mas é um cara que acabou saindo pelas razões dele. A gente brinca, mas saiu pelas razões dele. E o Diogo acabou se encaixando muito melhor na equipe, né? Eu sou um vírus. É um vírus. Eu sou um vírus. Aí você tem que se perguntar, quem eu vou chamar para o meu podcast? Certo? E aí começa o problema também. É porque você tem um amigo que é muito inteligente. Vamos dizer que o seu podcast serve o seu TUC Tecnologia. Muito bem. Não sei para onde eu ia com TUC. Eu falei TUC 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 Tecnologia. Foi bom. Foi quase um rap. Se ele tivesse querido eu acreditar aqui... TUC 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 TUC. Seu amigo é muito inteligente. Muito bem. Será que ele sabe falar no microfone? Exatamente. Vai ser claro? Vai enrolar a língua? Exatamente. Eu vou dar um exemplo de um... Não sei se alguém aqui não me conhecia. Tem um podcast americano chamado Three Moves Ahead. Alguém conhece? Um podcast de jogos de estratégia. Sério? Pelo amor de Deus, gente. Sorry. Eu não posso ser o único. Será que existe essa porra? Eu sei lá. Eu não conheço, cara. Caralho. Muito bem. É submundo, né, cara? Já é podcast sobre jogos de estratégia. É um nicho, né? Pois é. É nicho, eu falei. Não lixo. E o grande lance é assim. Os caras sabem muito, cara. Muito. Os caras vão discutir alguma coisa de qualquer jogo. Seja de tabuleiro. Seja Civilization. Seja Dota. League of Legends. Qualquer parada, cara. Os caras sabem muito. Só que um dos apresentadores é mega gago. Mas ele é gago, tipo a gaguinha de Ilhéus, assim. Tem umas frases dele, cara, que travam uns 30 segundos. Ele... Não... Diz... Do caralho. Bicho, eu não tenho problema. Ser gago é uma coisa que acontece. Qualquer um. Eu tenho um irmão surdo. E aí? É a vida, bicho. Só que o ideal é que você, porra, faça uma parada que o seu público consiga entender de uma maneira melhor. Principalmente podcast, que é uma parada que o cara tá fazendo normal... Tá ouvindo normalmente enquanto tá fazendo outra coisa. Exatamente. Negumizou que eu tô em língua presa. Foda-se vocês. Qual o lance? Você é gago e quer gravar um podcast e você não pode? Claro que pode. Edite seu podcast. Resolva esse problema. Mas é isso, cara. A gente tá fazendo um produto que o ouvinte, o nosso cliente, tem que comprar. Isso significa o quê? Ele tem que ouvir aquilo e aquilo não pode entrar ruim pra ele. Aquilo tem que entrar bom. Então se você é gago, saiba que você é gago. E saiba que você está fazendo a parada pras pessoas que as pessoas não podem perceber que você é gago. Então você vai ter que editar o seu programa. No Three Moves Ahead, eles cagam pra isso. Como na maioria dos podcasts americanos, eles cagam pra edição, né, cara? É, mas aí eu acho que vem muito de cultura, sei lá. E o propósito do... Também tem o propósito. O cara que quer ouvir um podcast de tecnologia hardcore, ele não quer ser distraído com barulhinho, ele quer ouvir a parada, entendeu? Para com essa porra e tal. Isso é bem uma diferença grande entre o modelo americano de podcast e o modelo brasileiro. Que a gente tem um histórico de ter BG, trilha sonora, etc, barulhinho, etc. Tem muito mais do que o de lá de fora, né? Vídeo próprio GN, né? Exatamente. Cara, uma coisa, falando então, falou de BG e tal, edição. A pergunta, acho que uma entre três que a gente recebe sempre em rede social é qual o programa que você usa para editar o MRG, né? Ah, porque, pô, é muito bom, é muito bacana, é isso que vai me fazer. Cara, tem uma história do John Lasseter, que é da Pixar, né, fundador da Pixar, quando ele fez... Conhece, PH? Vai longe aí. Vai longe. Senta aí, PH, fica à vontade aí. Senta aí. Não, é bem rapidinho. Estou ganhando, cara. Ele, quando ele fez o primeiro, a primeira animação dele mostrou... Cassiopeia, né? Oi, está me atrapalhando. Cassiopeia? Cassiopeia. Caraca, Cassiopeia. Alguém viu Cassiopeia? Olha aí. Parabéns. Tá bom, parei aqui o meu comentário. Muito bom, porque você já não levantou a mão, né? É, pois é. E aí ele fez a primeira animação dele, porra, longe de 3D Max, qualquer outra coisa que ele... Peguei um exemplo antigo. Super tosco e tal, e um desenho super engraçado de um molequinho que foge de uma abelhinha, não sei se vocês já viram. Aí, quando ele mostrou pra galera toda de tecnologia, de tecnologia mesmo, de informática, era tipo uma feira de informática, assim. Sim. E aí a galera ficou maluca, riu, e aí o pessoal chegou pra ele e falou assim, cara, qual o programa que você usou pra fazer? Qual foi a magia que você usou? É tão engraçado, sabe? Como se você apertasse um botão. Mas é assim, a realidade é assim, gente. O nome do programa é Podcast Magic. É, sabe? Magic Button. Então, e a gente sempre fala, cara, a gente nunca foi rei da edição. A gente não sabia. Eu não sabia editar, entendeu? O Roberto era o primeiro cara que me ensinou a mexer, a envelopar e tal. Porque o segredo do seu produto, do seu podcast, não vai estar na máquina, entendeu? Não vai estar naquele aparelhinho. Exatamente. E, pô, e você tem diversos programas de edição que você pode partir. Ah, quero começar. Começa como? Mas qual é o Dacit, bicho? Tá ali o programa tem tudo. É, o Dacit é o mais básico de todos. Começa com tudo, cara. É aquela parada, ah, quero começar um videocast e tal. Qual é o equipamento que eu compro? Nenhum, bicho. Porque pode não dar certo. É, não investe em equipamento. O nosso microfone... Cara... Vamos falar. Isso é triste pra gente, pra caraca. Pra mim não, o que que é? Eu acho feio. Sabe qual o preço do microfone que a gente usa? Quem conta? Eu, eu. Quanto você acha? Chuta. 17 reais. Ele usa um microfone mais caro. Durante dois anos eu usei um microfone de 11 reais. 11 reais, cara. E eu vou te falar, muito tempo eu usei um microfone também muito barato. Com licença. É, e eu... E eu coloquei... Ele não tinha suporte, eu colocava ele num copo. Num copo? Durava num copo. Aí de vez em quando o Jurandir falava, só vai estar baixo, só vai estar baixo. O microfone tinha virado assim, pontuado. Rodando no copo. Continuando, por favor. Obrigado, pai. Você lembra daquele paródia do Star Wars? Acho que eu tô perdendo aqui. I'm losing power. I'm losing power. Alô. Foi? Beleza. Voltou, né? Acho que ele ficou zangado, o que eu falei. Ficou, desculpa. Pera desculpa, cara. É... Space Bones. Pô, é muito bom, cara. Um louco solto no espaço. É, tem um louco a solta no espaço. No final o cara descobre que ele não precisa do anel mágico pra poder vencer o Darth Vader. E aí o Mel Brooks fala pra ele, o Yoda, né? Ah, ele tava tudo na sua mente. É isso, cara, entendeu? O que você vai falar é que vai funcionar. Se o seu som tiver um pouquinho de ruído, não for incrível, não for perfeito, se o seu conteúdo for foda, cara, a pessoa vai te ouvir. Então deixa isso pra secundário. Na nossa opinião de merda também. É, exatamente. Por exemplo, é que engraçado. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Discussão, discussão, discussão. Começar aqui o embate. Uh! É... Não, na verdade, eu acho que a fórmula, ela não vale do jeito contrário. Por exemplo, você ter um áudio bom é melhor do que... Assim, vale um podcast. Você pode ter um áudio perfeito, é isso que ele falou. Então, se você não tiver um conteúdo, o que é que vale, realmente? Eu falei a mesma coisa que você falou, né? Mas você falou a mesma coisa. Eu teria editado essa hora, sim. Posso fazer uma pergunta? Isso acontece muito. O PH tem uma pergunta. Pergunta? Posso fazer uma pergunta? Por favor. Mais alto, mais alto. Alto. É o que é o seguinte, cara. Alto, cima, alto, cima. Eu concordo com vocês. Foda-se. Meu coração é de vocês. Mas tem um momento certo de investir, não tem? Tem, tem. Tem um momento certo. Que momento é esse? Ao final da palestra a gente conta. Na sua cara. Ao final da palestra estamos vendendo equipamento MRG de edição. Aí eu sou o momento. De editar, de investir. Tá bom. Não, mas isso é realmente interessante, porque... Claro que é interessante. É o PH que falou, desculpa. O PH que falou, pô. Quando eu não sei o que falar, eu repito alguma coisa que alguém falou antes. Exato. Vamos pra estrutura? Vamos pra estrutura. Não, não, vamos pra parte de tecnologia. Ah, é? As pessoas sabem que a gente não entende porra nenhuma. Porra nenhuma. Porra nenhuma de internet. Na internet você tá um pouquinho. Fala de HTML, aí fica mais ignorante. Caralho. Não entendo de HTML. São minhoquinhas. Ainda se usa HTML, gente? É? Sim? É, né? Muito. Muito, Alfonso. Muito. PHP. 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 Cara, a gente não sabe nada sobre isso. E isso não impediu com que a gente fosse fazer um podcast na internet. Minha voz tá sumindo. Alô, alô? Luz em power. Luz em power. Isso não impediu que a gente fosse tentar a sorte num podcast. Fizesse um blog. Qualquer um faz um blog, isso é óbvio. Mas... E tentasse botar lá o nosso somzinho, achasse o nosso servidorzinho e tal. Sem conhecer nada, ninguém que soubesse direito. Na época o Cardoso tinha mais conhecimento que a gente na época. Mas mesmo assim não sabia. Como hospedar meu MP3? Aonde eu vou colocar essa porra? Quantos cabates eu tenho que comprimir a parada, sabe? Como é que a gente faz essa estrutura? A gente não sabia, sabe? Então a gente meio que começou sozinho. Aquela parada que a gente falou no início. Nada te limita. Você tem que arranjar solução pras coisas, sabe? Então a gente... A nossa solução foi... Eu não lembro como... A solução foi pedir ajuda, meu irmão. É verdade. Pra quem podia. Você entende essa porra? Faz isso aqui e tal. É verdade. Mas assim, é porque a sugestão é... Se tiver uma pessoa de TI, uma pessoa que entenda, digamos assim... É melhor pra te ajudar, pra não passar pelos problemas que a gente teve. É que muita gente passa, principalmente servidor de tráfego e tal. É, dá xabu no servidor e tal. Mas beleza. Vamos pra estrutura do seu programa? Essa parte é interessante. Você tá dormindo agora? Quase dormindo. Essa parte é interessante. É o cara do bucejão, né? Estrutura agora, hein? Agora tu vai acordar, bicho. Agora tu vai acordar. Vou cantar uma música pra você acordar. Wake me up before we go go... Sacar, não faço não, bicho. Pega a sedança, a gente quer dar? Pega a... Estrutura. Estrutura. Pausas para o desenho do Diogo Braga. Uma palma de palmas pro Diogo. Quem quiser me contratar, tô com a barraquinha ali. De graça, tá? E eu vou pedir desculpa pra você sempre. Atenção aqui, tá? Muita atenção aqui. Hã? É esse detalhe aqui. É a bacia, é a bacia. Muita atenção. É a bacia, pô. A sua caveirinha tem um piluzinho, cara. É. Tem, que fixação. Tem alguém que entende de esqueleto humano aqui? Alguém médico? Com o diploma que possa garantir. Osteoporosista. Ninguém? Tem algum osteoporosista aí? Ali, levantou a mão não. Tá que seja, então. Tem alguém que passou em biologia bem? Alguém da área médica? Esse cara aqui. Aí, muito bem. Tem alguém aqui? A caveirinha humana, ela não tem tipo uma sunguinha do He-Man aqui? Esse osso aqui não é um só? Toma na sua cara. Mas não tem piruzinho, cara. Isso não é um piruzinho, cara. Tá bom, deixa o peru pra lá. Estrutura. Deixa pro lado. É, quando a gente fala de estrutura, a gente volta um pouco naquela coisa da influência. Exatamente. Por exemplo, alguém aqui desenha? Não, de verdade, gente, de verdade. Alguém... De verdade, pô. Desenha de verdade? Brincadeira, hein? Quando eu comecei a desenhar, eu era muito novo. Bati com o microfone o meu dente, mano. Oi? Bati com o microfone o meu dente. É porque o som tá diminuindo, a gente tá tendo que chegar mais... Verdade, vamos lá. É, né? Não, tudo bem. Desenha, você falou? Quando eu comecei a desenhar, eu comecei a ler quadrinhos nos anos 90. Sim. Né? Você tá desenvolvendo o seu estilo de desenho e tal. E eu comecei imediatamente a copiar as pessoas que eu gostava. Que era o Todd McFarlane, que era o Greg Capullo, que são desenhistas que estouraram, digamos, Nome Aranha. Rob Lifer. Não, Rob Lifer, eu não copiei, não. Não, tô bem. E aí, cara, você aos poucos vai entendendo, você vai transformando a cópia na sua influência. E essa é a transição que todo artista faz quando ele tá amadurecendo. Então, assim, se você for pegar os Matando Robôs Gigantes antigos, bem no comecinho, com certeza tem elementos que são muito parecidos com o que existia. Exatamente. Né? Porque a gente, apesar de olhar, a primeira coisa que a gente fez quando começou foi o que não fazer. Então, já tem ali o Jovem Nerd, já tem o Rapadura, já tem o Nowloading. Melhores do Mundo, Papo de Gordo, já tinha uma galera na área boa. Pirata Cast, um monte de gente. Exatamente. Nessa época, tu tava no Rapadura também, direto. Né? Já. Só balança a cabeça. E... Foi nessa época que tu engravidou o Jurandir? Eu engravidei duas vezes. Eu engravidei duas vezes! É ele que sobe ali, não sou eu. Aí ele briga comigo, porque eu tô segurando cartaz só, cara. Desculpa, cara. Eu fui pago até aqui. Mas e o interesse... Você vai continuar a pegar? A gente pode continuar. Não, ele quebrou o meu raciocínio. Quebrou, então, muito bem. Atingiu o meu objetivo. Mas o lance é o seguinte, cara. Como a gente entrou e já tinha muita gente boa, a gente olhou em volta. Aquilo que a gente falou no início, né? A gente olhou quem eram as pessoas que estavam em volta, que faziam podcast. O que esses caras fazem? Primeira coisa que a gente fez diferente. Isso sempre foi diferente na MRG. Pra vocês verem. E-mail no final do programa. Pô, isso é uma estrutura que a gente inicialmente olhou. Em geral, as pessoas... A fórmula correta na época era você fazer o e-mail no meio. Não é errado. É só uma fórmula mais usada. É um modelo editorial, inclusive. Exatamente. Você começa a revista com uma coisa. É um detalhe pequenininho, hoje, olhando. Mas, cara, já fez uma diferença. Muito grande. Fiz uma diferença não só assim, ah, mudou, mudei, eu sou... Porra, hipster, eu boto no final o e-mail. Porra nenhuma. Mudou por quê? A própria estrutura do programa tem um andamento diferente por ser no final. Você não tem uma quebra do ritmo da apresentação para a mudança dos e-mails. Então, só isso, uma mudança simples, já tem toda essa questão da estrutura diferenciada, entendeu? E eu vou falar um negócio, cara. Eu acho que as pessoas tinham medo de mudar essa estrutura. Sim. Entendeu? Porque está todo mundo acostumado. Isso, coi. Vocês quebraram o paradigma. Olha, ela está interessadíssima na nossa palestra. Pois é. Mas não quis passar para cá. Está perdendo. Quem? Olha aí. Passando de pau. Vamos lá. Porra. Tem que escolher. É assim que se conquista a audiência. Olha aí. Chupa essa aí, Jomené. E aí, Jomené. Perdeu o ouvinte. E aí, Jomené. Tá bom. Então... Mas voltando. Mas voltando. Essa questão, isso é interessante, porque as suas influências... Influências? Influências. Eu sou um baixinho. As suas influências, elas não podem virar plágio. Por quê? Porque é feio e bobo você plagiar alguém. É feio e bobo. Essa é a melhor explicação. Não tem outra. Porra, por que você não faz uma parada sua, original? Não. Não quer dizer que seria boa ou ruim, mas por que você não faz uma outra parada, sabe? Ah, porque o cara faz uma parada, eu sei que eu posso fazer melhor. E aí? Um exemplo de, por exemplo, Influência. Uma coisa que eu tentei incorporar com eles. A galera também... Eu gosto muito de talk show. Late show, today show, programa de comédia nesse esquema. Craig Ferguson. Tipo Iradex, assim, Iradex. Tipo Iradex. Iradex. O Matando Robôs Gigantes, ele tem, se você reparar, uma estrutura de talk show. Aham. Você tem a abertura musical, você tem um monólogo, no comecinho, Jô Soares, pra quem não... Uma referência nacional. O cara entra, um bate-papo que não tem nada a ver com o resto do programa. Exatamente. Uma virada, e aí começou os blocos. Exatamente. Entendeu? Já é uma diferencial, cara. Ninguém fazia isso. Pelo menos da maneira como a gente fazia. Então é isso. Peguei a influência de outra mídia e botei numa mídia diferente. Sim, sim. Então é a diferença da influência pro plágio. É. Entendeu? Não entendeu? Não, eu entendi. Agora eu entendi. Agora você entendeu. Agora eu entendi. Olha aí. Eu ia discordar, mas eu falei, será que eu vou falar merda? Vou ficar quieto, então. Prosseguindo, cara. Uma coisa. Fala um pouquinho dos efeitos, os efeitos sonoros também. É, não sei. É uma coisa que caracteriza pra caramba. Também. É uma coisa que a gente... E foi um diferencial que a gente, assim... Achou maior, né? As pessoas já faziam. Não é que assim, ah, matando robôs gigantes inovou. Porra nenhuma. As pessoas usavam efeitos sonoros, por exemplo, de inserção, não tá falando do filme, né, PH? Vou pegar que eu fazia isso antes, tá, gente? O rapadura tá fazendo um filme, entra o áudio do filme e tal. O que a gente pensou pra fazer diferente? Tá. Botar áudio? Ok. Agora, ninguém faz o áudio como se fosse um desenho animado. Sim. Matando robôs gigantes é tipo um desenho animado do Looney Tunes. Não tinha isso. Cada piada é sonorizada. Porque a gente pegou a influência do quê? Dos programas de rádio velhaços, cara. Velhaços da década de 50, 60. Sim. Entendeu? Que faziam... Barulhinho. O cara fazia o barulho ao vivo. O cara fazia o barulho ao vivo na rádio. E o pessoal não tava usando isso dessa maneira. Então, de novo, a influência é a diferença. Exatamente. E aí, ele vai falar, porra, mas você quer ser diferente pra ser diferente. Não, não é porque eu quero ser diferente. É porque quando você entra numa parada, num, entre aspas, num mercado, num meio, onde as coisas já acontecem, as coisas estão acontecendo no ritmo, e o seu objetivo é fazer parte daquilo, você precisa se destacar. Então, tem que ser diferente. Você tem que ter um diferencial. Você tem que chamar a atenção pro seu produto. Qual a melhor maneira? Analisar todo mundo que tá em volta. O que que os caras ainda não fazem? Porra, será que isso funciona? Será que se eu fizer isso aqui... É olhar todo mundo. E tentar, bicho, né? Repetindo. Olhar e tentar. O Roberto, eu queria fazer uma aspas aqui, né? Um momento Roberto babaca. Roberto, tá em casa, Roberto? Momento Roberto babaca. Por favor, ao vivo, rola um momento, Roberto. Fala primeiro, pra ver se ele foi babaca. O Roberto disse aqui por mensagem. Quando der, me liga. Quando der, me liga. Vai dar? Ele disse o seguinte. Sobre o lance da távola redonda. Ele falou, ó, mentira. Foi só uma sugestão que não rolou. Nunca foi távola redonda. O nome MRG já foi decidido na primeira gravação. É uma mentira. Momento... Vamos fazer o momento Roberto babaca junto? Um, dois, três e... Momento Roberto babaca. Beleza. Muito bem. Salve de palmas pro Roberto. É babaca, mesma distância. Eu tenho, cara. Eu tenho dois... Ô, Roberto. Eu tenho arquivos que estavam lá redondos, mano. Tá maluco? Tinha que tá aqui pra discutir. Pois é. Tá fazendo o que no Twitter? Vai dormir? Pois é. Eu tô me sentindo um pouco envergonhar, tímido, na frente das pessoas. Eu falo uma merda e eu fico, caralho, falei merda, né? Não, que besteira. Olha só. Vamos prosseguir aqui, então. Para como atrair e manter seu público. Cadê? Tá tudo bem, cara? Eu tô nervoso. Fez cocô? Fiz de manhã. É? Na casa da Flávia Gazi. Flávia Gazi. Presente pra você lá. É, tá bom. É, olha só. Em homenagem a nossa querida... Qual é o seu nome? Gene... Gene... Angélica. 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 Bom, Angélica. Como atrair... Vou de táxi, cê sabe... Tava morrendo. Cê tem pinta? Não? Olha aí, cara. Essa mulher tá assistindo aqui, pô. Não, é só... É, comparação com a Angélica. Tem pinta ou o PH? Cê tem pinta em algum lugar no corpo? PH tem pinta. PH tem pinta. Tem aqui? Ah, é verdade. Legal. Perto da boca. Olha aí. Pinta na boca. Prende alguma coisa aí, às vezes? Cê levanta assim o fiozinho do travesseiro, fica agarrado, não? Eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Você falou com a voz pra dentro, você falou pra ela. Vamos seguir? Quando a gente não entende, a gente segue. Vamos embora. Vamos embora. Como atrair e manter o seu público? Olha aí. Exemplo ali, cara. Ataque de oportunidade, não é não? Beleza. Primeira coisa. Conheça seu público. Cê conhece seu público, Diogo? Não. Não? Tudo bem, gente. Sou o Diogo Braga. Seu nome é? Seu nome é? Seu nome é? Tudo bem? Seu nome é? Seu nome é? Tá bom. Quantas pessoas tem? Depois a gente continua. Depois a gente continua. Uma coisa importante. Foi uma piada ruim isso. Na edição ficaria foda. Diogo tá perdendo o foco foda agora. Vamos lá. Ajuda aqui, PH. Eu tô cansado de falar sério. Não consigo, não sou assim. É se tu conhece a ti mesmo. Não sou assim, sério. Não consigo. É. Fica parado. DDA. Tô achando que cês tão muito juntos aí no cantinho. Eu tô vindo pra cá. Cada hora vem mais. Pronto. Tem que utilizar tudo. Vamos lá. Por que que a gente pode continuar? Por favor, vamos lá. Quer fazer uma dancinha? Não. Gangstaia ali depois? Porra. Vamos fazer depois? Ah, olha aí. Cês sabem que o Jurandir Filho, ele é o cover principal do Psy, né? Do Gangstaia, exatamente. Jurandir Filho. Olha só, uma coisa importante sobre você atrair o seu público e manter o seu público. Prúbico. Prúbico. Você tem que entender o seu público de uma maneira o seguinte. Você tem que fazer o seu podcast pra você, mas pensando de uma maneira que os outros vão ser atraídos também. É a frase que o nosso querido amigo Diogo Lunga, Diogo Lunga, mandou na abertura. M-R-G-U-O pra entretener. Exato. É isso, cara. É isso, assim. O nosso foco nunca foi formação em primeiro lugar. Vamos te dar aqui em primeira mão o... Nunca foi. Nosso foco foi vamos fazer uma parada que a gente já ache muito maneira e a gente se divirta, se entretenha. E que a galera que ouça aquilo esteja se entretendo, passando o tempo dela. Falei sérião, né? Não, falou. Ficou sério pra caramba. Desculpa. Ficou sério, mas aí eu fiz assim, ó. Aí vem aquele cara com o crab do Half-Life. Não é? Caralho. Parabéns. Muito bom. Tu que fez, cara? Não? Tua mãe que fez. Não? Costurou pra você? Ele roubou. Não? Ele roubou? É. Olha aí. Ele roubou. Tá bom. O Roberto foi um babaca de novo. Desculpa te interromper, Afonso. Aqui, ó. O Roberto falou que a pessoa, a menina da câmera, tá tendo a dificuldade de acompanhar a gente. Ah, vamos ficar parados. Aí ele falou, continua andando que ela não vai conseguir acompanhar você. Desafia ela agora, cara. Desafio. Vamos abrir o máximo. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Sacanagem. Quero ver. O que que eu faço aqui? Eu quero ver. Você correndo atrás de mim. Eu quero ver. Tá pegando, Beto? Muito bem. Desfocamos, foda. Seria editado. Seria muito curto no programa. Tá legal. Vamos lá. Então, essa coisa de você fazer a coisa, a coisa de fazer a coisa para os outros. Vocabulário em primeiro lugar. E não para você. Mas é o meio termo. Se você ficar tentando adivinhar o que as pessoas vão gostar 100%, você não estiver gostando do que você faz. Pois é. Né? E aí o lance também, você tem que meio que, é o que a gente falou, você tem que conhecer seu público. Tem uma noção de quem é seu público. Pra quê? Pra você justamente, quando você for falar da diferença entre o Xbox e o Playstation 3, você não se prender à estrutura do hardware. Bicho, na boa. Eu sei que tem gente que gosta de discutir isso. Quem aqui se interessa por saber as estruturas básicas do hardware do Xbox 360? Um, dois, três, quatro... Abaixa a mão aí, gente. Você não vai quebrar meu ponto. Vai ser foda. Beleza. Obrigado. Abaixa a mão aí. Mas assim, em geral, cara, a gente não se interessa por isso. Não é nossa parada. Por que que a gente vai forçar algo que não nos interessa, tendo uma noção que o nosso público também não curte, cara? Então assim, foi uma questão que a gente tinha muito com o Cardoso, né, cara? O Cardoso, cara, era muito... Tipo, não, caralho, vamos falar, porra, o PS3, tem o não sei o que, do fusível e o caralho... Cardoso, eu não entendi porra nenhuma o que você falou. E tenho certeza que a galera, tipo, 80% da galera não vai entender, cara. E tipo, o nego não vai curtir. Falei, merda? Quando você ficar calado, eu fico nervoso, cara. Muito inseguro. Não, não, tá legal. Eu sou inseguro pra caralho, porra. O Cardoso não deve estar gostando muito da palestra, né? Caraca, né? A gente tá queimando o cara direto, cara. Mas tá bem, tá rico, tá casado. Não, mas isso não era uma discussão ruim, gente. Não. Voltando um ponto, falando em equipe. Equipe, por favor, pega. Equipe. Rápido. Rápido, que o tempo tá estourando, pega. Pegar, vamos pegar. A criança te botou aqui, bicho, porra. Equipe. Sua trupe. Vocês entenderam o que é esse símbolo? Homem de ferro, né, cara? Símbolo do Homem de Ferro. Parabéns. Na deck, você deve estar bombando, né, bicho? Shiryu. Shiryu. Caraca. O braquel do Shiryu. Muito bom. Porra, cara. Tu é foda, cara. Te dei um tapa, tu me deu um... Vem cá. Falando ainda sobre o seu público. Por exemplo, o site do MRG tem um histórico xexelento. Não, mas pera aí rapidinho, que eu voltei ali. Desculpa, esquece o que eu falei. É. Não, eu voltei na parte da equipe, por quê? Porque uma coisa que é importantíssima, cara, é você ter uma equipe que saiba trabalhar junta. Trabalhar junta é o quê? É discutir pra caralho. Não existe um podcast que tenha três pessoas, duas pessoas, que seja, que não tenha diálogo, cara. Tem que ter diálogo, bicho. Se você tiver uma pessoa só mandando, todo mundo fazendo, porra, pode ser fodão, pode virar uma Apple do caralho. Pode virar, bicho. Mas eu vou te dizer, bicho, vai ser uma merda trabalhar lá dentro, cara. O cara, porra, líder lá, porra, mercenário, chicotado, caralho, minha opinião de merda. Não funciona. Porra, eu não entendo metade do que, porra, o negro falou aqui, mas eu acho que não funciona. E a gente sempre prezou pelo diálogo. O Cardoso colocava os pontos dele. Pô, galera, eu acho isso, isso, isso. A gente tinha discussões homéricas, cara. Mas assim, chegava a ser insuportável de quão desgastante eram essas discussões, né? Um abraço pro Cardoso mais a ver. Não, mas isso era bom, cara. Isso é um lado positivo, por quê? Ótimo, eu adorava. Mas a gente tinha liberdade pra chegar, cara, e questionar qualquer coisa. Se alguém tinha uma ideia X, pô, bicho, você tá falando isso porque você é a putinha do PS3. Quem é a putinha do PS3, aqui? Só o PSY? Ali é o camarada ali atrás. É o PSY. É oriental e tal. Lá tem mais. Isso aí cai também nisso, assim, é uma facilidade, o Afonso, falando em terceira pessoa, o Diogo e o Roberto, se conhecerem desde o colégio. A gente vê muita gente que começou podcast com a galera que fez amizade na Campus Party ou online, né? Comecei um podcast porque todo mundo ouvia e tal. Realmente é muito mais difícil, cara, porque você não tem liberdade, você não tem aquela sinergia, né? Sinergia. Sinergia, pra você poder chegar pro cara, como o Roberto. Roberto é um cara que ele, se você tá fazendo a porra de escrota, ele chega pra você. Meu irmão, é sem filtro o Roberto. Sem filtro, o Roberto é sem filtro. Ele fala assim, cara, achei uma merda. E você tá se dedicando seis horas naquilo. Seis horas. Porra, que merda você tá fazendo, moleque? Exatamente. Agora, ele tem uma frase, cara, que às vezes a gente discute e tal, e eu acho ótimo. Ele fala assim, quando a gente fica puto, alguma coisa, ele fala assim, porra, vai ficar sentidinho? Deve tá morrendo de rir agora. Vai ficar sentidinho? Porra, tô falando a parada porque eu acho. Entendeu? E isso, bem ou mal, aos trancos e barrancos, isso, aos trancos e barrancos, imitei o Roberto agora. Isso funcionou, cara. Porque isso, você sempre sabe com quem você tá lidando. Você sempre sabe que você pode falar, que você vai receber se você fizer merda. Você tem que se preparar pra isso. Porque se o seu amigo de podcast, esqueci que eu ouviu o puff e eu fiquei, olha lá, puff. Se o seu amigo de podcast. Isso. Se o seu parceiro, seu sócio, o cara que tá fazendo o projeto com você, não te disser uma verdade, o seu público vai te dizer. E eu acho que é muito pior um desconhecido chegar e meter uma mão na tua cara, te ir, porra, modando a verdade, do que um amigo teu. Por mais grosseiro e babaca que possa ser. Cara, lá no Ceará a gente chama isso de... Seja homem. Seja homem, menino. Seja homem. Seja homem. Obrigado. PH, só aplaudem você, PH. Você é... Porra, a gente... Foi perfeito você, PH. Obrigado. Por isso você tá aqui. Prosseguindo, PH. Prosseguindo, por favor. Porque, por último, vamos para o Como Fazer Dinheiro. Como Fazer Dinheiro. Como Fazer Dinheiro. Tem um filme do Ed Murphy que fala sobre isso. Tira da pesada, do parque. A gente tem uma máquina de fazer dinheiro. O 3? É. Lembra? É um exemplo. Como Fazer Dinheiro. Você pode, no eBay, comprar... Ou no Dirac, não, Dirac, não. Tem, tem. Você pode comprar uma máquina que faça dinheiro. Exatamente. Talvez a polícia te persiga. Ou persega. Persiga, persiga, persiga. Não, o que é isso, já? Seria editado isso. Isso, tá bom. Para eu parecer inteligente, entendeu? Tá. O lance de Fazer Dinheiro. Qual é a primeira aquela coisa que a gente falou lá sobre o propósito do seu programa? Né? Você quis fazer, você começou porque queria fazer dinheiro ou começou porque queria se divertir? Exatamente. A gente também recebe muita gente falando assim. porra, eu vou falar sobre videogame porque videogame está dando dinheiro. Vou na onda. Vou na onda. Vai na onda. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Vamos ficar na segurança? Pode até dar. Continua. Vai dar certo, vai durar quanto tempo? Entendeu? Você tem que fazer, na minha opinião. Começando a gostar daquilo. Sim. E a frase que o nosso colega falou antes, o dinheiro vai vir, né? Se você é bom em qualquer parada, eu acho. É a frase do Kevin Costner, do Apanhador no Campo de Sonhos, né? Isso, você constrói. Campo dos Sonhos. Qual o nome do filme? Sai. Qual o nome do filme? Campo dos Sonhos. Campo dos Sonhos. Construa que eles virão, viu? Tiririca. Tiririca, é. É chavão, cara. É chavão pra caramba. Parece livro de autoajuda, mas tipo, ah, se você fizer o que você gosta, você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar mesmo, cara. Vai ganhar mesmo, entendeu? Sério? Vai, vai ganhar. Pois é. Agora, tem que ter aquela visão. Não é fazer só o que você gosta pra você. Você tem que se abrir, tem que ouvir crítica, tem que pensar, enfim. Então essa é a primeira regra do... Regra, né? Regra da primeira. É muito o que o nosso camarada antes estava falando. É a questão do tempo. Todo investimento, ele demanda um tempo. Uns menos, outros mais. Ações, se você for fodão, sortudo pra caralho, você pode ter um retorno absurdo e muito rápido. Investimentos a longo prazo que são mais seguros, demoram mais, dão um retorno com mais segurança numa média de um risco, uma média boa. Então assim, o podcast, ele é um investimento. Eu, cara, eu acho que, eu não sei se foi exatamente isso, a gente não combinou isso, então vou falar, pode ser que seja censurado. Preparem. Mas eu casei antes do Afonso, do Roberto, é verdade? Eu e o Roberto somos casados, é isso? É, na verdade, eles são... Um com o outro, né? Revelando a porra toda. Mas, na verdade, cara... É conceito algum? Não, né? Eu nem percebo. Eu fui o primeiro do MRG a meio que me desligar de todas as outras coisas, sabe? E falar assim, vou ficar somente nesta merda. E aí não deu certo. Aí eu fui editar o melhor do mundo. Tô brincando, mas assim, de certa forma eu era casado, já tinha uma família pra criar, tinha casa, tinha a porra toda. Falei, cara, sentei com a dona Maria, falei, dona Maria, e aí? Tem um futuro, não tem? Ela falou, porra, tem um futuro, vai ser foda, vamos investir nessa porra? Vamos investir nessa porra. E a gente viu que era um risco, fez os nossos cálculos, falou, vamos investir. E graças a Deus, cara, hoje a parada vingou, sabe? Vingou de uma maneira muito positiva. Mas vingou depois, tem isso também. Ah, meu, tem um podcast há um ano. Há um ano e não dá certo, né? O MRG, pra ele começar a dar dinheiro, foi quase no terceiro ano. É. Terceiro ano que a gente começou. Agora, desanimou? Não. A gente, porra, tô me divertindo pra caramba. Exatamente. Entendeu? Por isso que funciona. Trabalho em casa, faço cocô no meu banheiro. Porra, quem não quer fazer cocô no seu banheiro, porra? Isso é muito importante, cara. É muito bom, né? Fazer cocô no seu banheiro, né? Bom, tá bom. Essa aí desanimou todo mundo agora. Todo mundo tá com saudade do banheiro aqui, cara. A gente recebeu uma tweetada aqui, olha aí. Ele tá lá, olha lá. Ei, meu banheiro, né? Roberto mandou uma tweetada aqui. Roberto, vem atualizando a gente. Fala aí, Beato. O Diego, acho que o Diego GC, do Nowloading. Ex-Nowloading, agora... Do Fênix... Aí, porra, foi tu que tweetou essa porra? Então não foi você. Grande Fênix Down. Grande Fênix Down. Meio metro, porra. Um Diego disse o seguinte, falou que... Porra, Roberto, que merda. Esquece, desculpa. Desculpa. Eu tinha que ter lido antes. Tá, não vale a pena ler, não? Não vale a pena ler. Vamos continuar. Desculpa. Tá bom, vamos lá que tá acabando pra gente passar pras perguntinhas rapidinho. Qual a hora certa? O Diogo já deu o exemplo. Lá pelo terceiro ano, a gente viu o potencial. O Diogo, com cuidado, vou largar tudo e tal, vou dar o salto, né? Leap of faith, né? Exato. Foi exatamente isso. E por último, um recadinho da Emergia sobre não se vender por pouco. Cara, isso é uma parada que é muito tentador. Existem muitas formas... Muitas formas... Boa. O Roberto tá olhando pra gente. O Roberto tá te olhando agora e... Existem muitas formas de você ganhar dinheiro na internet. Isso não quer dizer que você tem que usar todas elas. Você não tem que botar milhões de paradas no teu site. O Matando Robôs Gigantes, cara... Não sei se a gente é um exemplo bom pra isso, mas a gente escolheu, desde o princípio, em ser virgens. Nós falamos, vamos ser um site virgem. Vamos nos manter. De que forma? Não vai rolar porra nenhuma no Matando Robôs Gigantes, até a gente ter um horizonte financeiro bacana. Até a gente ter uma proposta que mantenha a gente durante muito mais tempo do que apenas 100 reaisinhos. Do que, porra, 150 da cervejinha no final de semana. Você ia sacrificar o layout. Você ia sacrificar o... Já era uma merda. Já era uma merda, cara. O nosso layout, entendeu? Nosso site sempre foi uma piada. Vocês lembram do site de laranja? Porra, cara. Era do BoxCord. Eu tenho saudade, eu acho bonitinho, mas era uma merda. É uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Era horroroso, era horroroso. Mas você apegou a eles? Não, né? Não, não. Não, não. Sou mais que a GAR em casa. Esse é o PH. Mas é isso. Então, a gente pensou o quê? Não vamos colocar nada no site. Vamos esperar uma oportunidade boa para que a gente possa poluir ele inteiro. Sabe, né? Para que a gente possa utilizar esses espaços que as pessoas costumam usar direto e em outras coisas. Como é que a gente chegou a essa conclusão? A gente estudou. Porra nenhuma. A gente viu. Calculou. Fez conta. Quanto paga por tanto. Quanto é X? Quanto é Y? Vale a pena? É isso que a gente quer para a gente? Aquela parada que a gente viu do objetivo no começo. A gente quer ganhar um pouquinho ou a gente quer viver disso? Exatamente. Antes de viver disso, a gente teve que o quê? Tomar umas decisões e passar por um terreno complicado. Fazer um investimento. Você sabe? É o Justin Timberlake, não é? No Facebook, o filme. Ele não fala isso para o cara do Facebook. Pô, tu quer ganhar uma migalha ou tu quer ganhar não sei quantos milhões? Ah, ele fala isso. Ele fala, não viu esse filme, não é bom. Não fala o negócio dele. Será que eu... Não é bem o Justin Timberlake. É o Justin Timberlake que falou. É o Napster. É o Napster. Tem ele. Ah, foi ele. Ele falou para o meu coração quando ele falou ali. Ali ele estava fingindo que era uma outra pessoa, mas era o Justin Timberlake. É ele mesmo, né? É um filme, é um filme, P.H. Ah, entendi. É um filme. Aí vem o pulo do gato. Será que eu copiei a parada? Eu plagiei o Justin Timberlake? Ou será que eu, né? Falei sem querer? Foi inspirado, né? Foi inspirado por ele. O resumo é esse, cara. Nunca saberão. Prenta no branco. A gente não queria a migalha, meu irmão. Show me the money. Show me the money. É, show me the money está aí, né? Pois é. Show me the money. Ah, é. Sabem quem é esse aqui? O Tom Cruise, ó. Segundo o Diogo. É o meu Tom Cruise, porra. Mas está diferente do Nio. Está mais fácil de falar de cobra aqui, né, cara? Parece, parece sim. É. E tem dinheiro também. Isso é importante. Exato. Mas é isso, cara. É o pensamento final, sabe? Onde eu quero estar daqui a esse tempo. Tu quer viver disso ou você quer ficar ali, entendeu? Para viver disso, cara, infelizmente, pouca coisa não dá. Você tem família para sustentar, você tem plano de saúde para pagar, você tem um apartamento para alugar, tem tudo para fazer, cara. Conta do mês, porra, bicho. Tu vai ganhar 300 pau por mês, tu quer viver de podcast? Gente, infelizmente. Não dá. Realidade é essa, entendeu? Então, nesse tom super trabalho. Super triste. Pois é, está falando? A gente vai abrir para umas perguntas. Vamos jogar 50 reais. Oi, 50 reais. 50 é, oi. Vamos para a perguntinha? Por favor, eu tenho uma pergunta, Afonso. PH, eu ia falar PH correr para as pessoas e ficar assim pertinho delas. Porra, fale no ouvido do PH ali atrás. Não é sacanagem. Parece o Jake Furia lá, o Jake Furia. Não, mas não vai. Oi? O que foi? Acabaram pode fazer? Então. Não, então, vai com esse microfone aqui. Você que vai levar para as perguntas? Ah, você é o cara que faz isso? Caramba, então tá provado. Para, salve de palmas para o microphone handler. Galera, então, ó, Jake Furia, você que sabe. PH Santos vai responder também ou não? Tirou no microfone? Ô, pega. Jovem Nerd, porra. Porra, maluco. Tem que gritar mesmo para chamar a atenção? Assim? Alô? Pelo amor de Deus, bicho. Porra. Dá uma imponência, né, cara? É a Madonna. I made it through the far... Não sei a letra. Cadê o cara da pergunta? Vamos lá. Ei, boa noite, traçalhadores. Boa noite! De robôs. É. Muito bom, fez o cabeçalho. Porra, doido de barra. Doido de barra. Porra, muito bom, bicho. Muito bom. Fala aí. Jake Furia eu nunca ouvi, mas Falcon eu já ouvi. Fala alto, fala alto, cara. Não dá pra... Jake Furia eu nunca ouvi, mas Falcon eu já ouvi. Pô, Jake Furia, cara. É Battle Dome. Mas Falcon eu já ouvi muitas vezes. Falcon? O bonequinho Falcon. Diga lá. Valeu a pergunta? Não, eu ensaiei. Ensaiou? A gente vai dançar, bicho? Pô, dança aí. Dança o gang aqui. É bom. Bem, minha pergunta é a seguinte. Como que ocorreu o contato com vocês e o pessoal do Jovem Nerd ali? E até que ponto vocês pensaram se valia a pena entrar nessa ou continuar o blog independentemente? E se teve outras propostas? Obrigado. De nada, cara. Porra, obrigado. Vamos lá. Contato com o Jovem Nerd. Fer hormônios, né? A gente descobriu uma substância que eles não resistiram, bicho. Aí a gente... Cara, acho que... Porra! Acho que é simples. É mais fácil você se unir ao cara... E destruir ele por dentro. Destruir ele por dentro. Aprendam isso. Aprendam isso. É mais fácil... É mais inteligente você se unir, né? Ao seu, entre aspas, concorrente. Porque não tem a concorrente aqui. Cara, não... Bicho... Ah, mas eu... Não existe isso, cara. Não tem concorrente, cara. Nunca foi, cara. Não sei que existe um podcast de 24 horas. Não existe concorrente. É verdade, é verdade. Podia ter, né? O 24 cast. Caraca! Caraca, olha aí. Anota aí. O Léo do Radiofobia já fez uma vez aqui. Sou eu, tô aqui, ó. Olha, PH Santos! Portal, maluco. Ele abriu no... Eu me confundei. Eu me confundei. O Léo do Radiofobia já passou aqui quase 24 horas ao vivo aqui. Caramba, cara. Salva de palmas pro esforço do Léo. É. 24... Puta que... 24 horas. Porra, bicho! Mas, cara, você não tem essa coisa de concorrência, mas você pode se tornar mais poderoso. Imagina se os Power Rangers tentassem destruir... Não, eu ia falar outra coisa, mas também foi bom. Chupa, chupa. Não, se os Power Rangers fossem tentar destruir o monstro, cada um no seu robozinho. Ia ser bom também. Ia ser bom também. Ia ser lá top. O que que ele faz? Eles se unem e transformam em uma parada normal. Exatamente. É brincadeira, é palhaçada. Cara, mas é verdade, cara. É muito melhor. Tu vai ganhar mais dinheiro, você não vai... Pois é. Ainda penso por um outro lado aqui, cara. Eu acho que o público do podcast é um público muito ativo. A pessoa não espera alguma coisa chegar. Ela define o que ela quer ouvir. Então, não adianta você competir. Não existe muita competição. Porque o cara tá decidido. O cara que vai escolher. E ele pode muito bem ouvir uma coisa e ouvir outra. Ele não tem que ouvir a parada quarta-feira às 5 horas da tarde. Se você não ouvir ali, não vai ver mais. Não tem essa porra, cara. Nem no stream, cara. No live tem essa porra. Porque tá ouvindo aqui agora, você tá me vendo hoje no presente. Amanhã vai tá no ar, cara. Em algum lugar. Ou não, não sei. Não sei quem tá organizando isso. Mas foi basicamente isso. Chegaram pra gente. Já começou o romance, né? O romance... A gente participou uma vez lá do... A gente foi lá no Jovem Nerd. Pra testar também, cara. Exatamente, cara. Porque podia ser uma bosta. A química, entendeu? Deu certo. E veio um pra cá. Namorou no portão. Bá, bá, bá. Isso aqui. Dedinho. Depois... Eu prefiro o Dave. Prefiro o Dave. Acho mais bonito. Começa assim. Só que o Jovem Nerd, por outro lado, é muito cheiroso. Vamos embora. Tem outra pergunta aqui, ó. Ele é muito cheiroso. Vamos lá. Oi, o tal. Aqui, ó. Pergunta aqui do Marcelo, tá? Marcelo. Boa noite, Diogo, Afonso. É... Não, por favor. Boa noite, matadores de... Boa noite, matadores de máquinas autônomas. Vendidas para o sistema automotor, matador de humanos, sereleps. Muito bem. Obrigado. Muito sereleps do programa. A palavra pouco usada. Palavra do dia. Ó, eu queria saber como é que surgiu a ideia das vinhetas do começo do programa. Quem foi que surgiu? Porra, vamos fazer... Roubou a pergunta, né? Cover de Madonna. Ah, foi, roubei. Foi mal, velho. Cover musical. Plágio ou Influência? Influência. Influência. Então, eu queria saber se desde o Távola Redonda já tinha... Não, não tinha, cara. Quando a gente começou a gravar o Távola Redonda, Roberto, a gente começou gritando, na verdade, podcast. Podcast, podcast. A gente pensou numa musiquinha assim, aleatória. E aí, cada vez a gente começava... Mas tinha um motivo isso? Tinha um motivo. Posso contar? Pode contar. A gente tem tempo ainda? Como é que tá o tempo? Tem mais ninguém nessa porra? Tem aqui, tá ali. Tem tempo ainda? Ah, tá. Tem? Mais ou menos? Mais ou menos é o quê? Tempo se faz. Vambora. 50 minutos? Beleza. Tá perdendo tempo. 50 minutos. A gente, quando tava no colégio, queria ter um grupo de... Tipo aquele jazz de boca, não sei. Um grupo a capela de jazz. Então a gente ficava ensaiando vozes, fazendo... A gente? Eu, o Roberto, e a galera. E o... Porra, é assim que corta? Acabou. Tá que nem o Oscar aqui, né, cara? E aí, cara, a gente queria fazer... Nosso objetivo era pra ir pro... Como é que é? Jazz Festival, não sei o que lá. Eu não sei o que a gente tá falando, cara. Mas é isso. O podcast, podcast, podcast. Surgiu aquela musiquinha. Cada um fazia um instrumento, cara. Nós três, cada um tinha um instrumento. Era o trupete, o outro saxofone. Era uma merda. A gente ninguém fazia diferença nenhuma. Todo mundo fazia... E a gente queria, a gente ensaiava. A gente ia pra Casa do Feijão ensaiar, sabe? Tô muito perdido. Tô muito perdido. Mas é verdade. O Roberto lembra disso? Manda mensagem também, Roberto. Não, porque o Rémei não lembra. Pra mim era só, tipo, vamos fazer uma entrada musical. A ideia era assim. Cada entrada tinha que evoluir a palavra podcast. Então a primeira começou como... Podcast... 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 Aí a outra falava um negócio no final. E aí esse negócio foi evoluindo, evoluindo. Daqui a pouco, vamos cantar um do Rémei? Usando a palavra podcast? Foi uma evolução também. Também tem esse mito de que começou tudo... Pô, você já tinha tudo na tua cabeça. Não, você vai evoluindo, né? Vai fazendo... Exatamente, exatamente. Então foi aí. Foi meio que... A gente gostava de músicas. E aí foi... E tinha mais alguma pergunta? Eu não lembro. Não? Foi só essa, né? Obrigado. Cadê o P.H.? Tá aqui, tá aqui. P.H. Nosso amigo Rogério aqui. Rogério Flauzino. Ele tem uma pergunta muito interessante. Fácil a pergunta? Fácil, extremamente fácil. Vamos lá. Você passa no Anos? Se é interessante, eu não sei. Vamos ver, né? Olá, matadores de robôs. Olá, matadores. Boa noite, matadores de robôs mais altos do que o normal. Tá ótimo. Foi bom. Para quando tá ganhando. Enfim. Tá deixando a gente triste. Vamos lá. Vocês já têm, assim, uma estrutura, né? Do podcast que já é inédita, essa questão da leitura do e-mail no final e tudo. Segura o Afonso aí. Desculpa, cara. Desculpa, vá bem. Você viu que a estrutura não é muito boa. É, pois é. Mas, enfim. Essa questão, por exemplo, da edição, vocês foram na tentativa e erro? Ou vocês já tinham uma ideia, assim, de uma fórmula? Ah, vamos cortar a respiração? Vamos deixar essa parte aqui mais rápida, a outra mais lenta? Como é que foi isso aí? Cara, isso foi um pouco... Até a gente comentou sobre a questão da leitura. Não, rapidinho. Não são eles. É a Creuza, você sabe, né? Sim, é a Creuza que é dita. Quando fala gente, é porque é ela, né? Desculpa. A ideia sempre foi a seguinte. A mentalidade. O programa tem que ser rápido. A gente queria um programa rapidinho. Entendeu? Eu não queria, tipo... Então teve essa preocupação de acelerar a coisa. Tá vendo? Teria que tirar esse... Mas, ao mesmo tempo, você tem... Outra coisa que eu vejo errado o pessoal fazer. O cara quer fazer o podcast rapidinho. E aí ele tira todos os passos, cara, da pessoa falando. E aí você começa a passar a impressão. Às vezes o ouvinte não sabe por que ele tá achando aquela conversa estranha. Mas a pessoa não está respirando, cara, no programa. E aí começa a ficar não natural. E a sensação de qualquer filme, quando a pessoa mergulha. Hã? Quando a pessoa mergulha num filme, eu tenho certeza que 90% das pessoas prendem a respiração. A pessoa mergulhou. Vai passar um minuto embaixo da água, tu. Hã? Ela sobe. Tá chegando 50% do fim. Hã? É isso, cara. Você meio que acompanha as coisas que estão acontecendo, inconscientemente ou não. Cara, eu não entendi nada do que você está falando. Você é burro, pô. Você é burro. Presta atenção. Parada anda. Flui. Entendeu? Eu não entendi, cara. Tu entendeu? Eu também não tô bem. Aí, vocês ficam me menosprezando no programa. É que eu não tô bem, cara. Eu tô babando aqui também. Eu não entendo. O maluco entendeu, bicho. Pô, pelo amor de Deus. Então a preocupação era essa. Mas quem foi que perguntou? Foi ele ali. Foi. Então, esse era o foco principal. Agora, por exemplo, música de fundo. Quando a gente começou, a gente botava, por exemplo, música com voz no fundo. Porque a gente achava legal. Depois a gente, pô, música com voz no fundo confunde com o que o cara tá falando em cima. A própria entrada da música, cara. Foi um ponto discutido se deveria ou não entrar. É. Vai ter música. Distrai demais. Mas foi realmente uma coisa encontrada. Entendeu? Eu diria que pelo sexto. Eu sempre considero ali o quinto e o sexto matando robô gigante. Que foi o que você entrou. Mais ou menos. Foi onde a gente sacou a fórmula. Entendeu? Vocês entenderam. Mas demorou. É. Pô, não é sacanagem que o cara tá aí. Você ganha mais dinheiro que vocês, bicho. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Vocês estão ouvindo direito? Eu não estou ouvindo. Mais alto. Você tem a voz meio fina? É a voz meio fina. Que é a outra pergunta. E só... Ah, não. Não tá. Eu pensei que ele tava editando podcast. Sei lá. Pegando as dicas e já editando ali. Porra. Ali, né? Depois eu vi que ele tá gravando. Ah, olha. Vai lá. Pergunta aqui. Boa noite. Sou o Lucas. Eu gostaria de... Lucas, você não pode falar daí. Desculpa. Próximo. Gostaria de saber mais ou menos a definição do tempo. Se vocês pensam nisso, mais ou menos. Porque tem podcast igual de vocês. Que é de 40 minutos. Tem podcast do estilo do Jovem Nerd, que dura uma hora e meia, no máximo. Tem podcast que eu já escutei de três horas. Como vocês pensam, mais ou menos, pra um podcast que tá começando? Pra um podcast que tá começando, acho que o ideal é você ver o seu objetivo. É. O nosso era fazer algo mais rápido. A nossa ideia era, tipo, o cara vai pegar um ônibus, vai pro trabalho, pro colégio, qualquer coisa. É aquele tempinho. Entendeu? Agora, encaixa-se no nosso modelo. O cara acaba a MRG, é outra coisa que a gente recebe também. Pô, a MRG é muito pequena. Acaba, eu quero continuar ouvindo mais. Obrigado. É exatamente o que a gente quer. Obrigado, cara. Mas é isso, né, amigo? Agora, encaixa no nosso modelo. O Jovem Nerd não pode fazer um podcast de 30 minutos. Não pode. Analisando a história, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. Cara, você vai terminar querendo dar um tiro nele. É. E aí eles chegaram na praia de Omaha Beach. Uh! É, entendeu? Pô, cara, não dá. E realmente, foi o que o Afonso falou, vou repetir porque eu não sei o que dizer. Então, encaixa no nosso formato, né, cara? Parecia inteligente? Mas foi desde o começo, sim. O objetivo era esse. Mas acaba sempre discutindo. Tinha a própria divisão dos programas. A gente chegou a um momento, cara, que a gente viu, pô, no início, quem não conhecia a gente, a gente tinha um programa só de algumas horas com os três temas. Uma hora. Era um pouco mais. Era os três temas em uma hora e vinte, no máximo. E aí se você dividir uma hora em três, dá 30 minutos pra cada programa. Uma piada, piada. É. Tô errado, gente, eu sei. E aí, pô, o que que era legal? A gente viu que, pô, tinha muita gente que ouvia só cinema, muita gente que ouvia só games, muita gente que ouvia só quadrinhos. É verdade, bem importante. Cara, porra, vamos facilitar a vida do cara. O cara não tem que ouvir uma hora de programa pra ouvir o programa de quadrinhos? Quebrar essa porra. Mas foi uma decisão comercial também. Também. Porque pela gente, a gente gosta de cinema, videogame e quadrinhos. Sim, dá pra funcionar. Então se começar um depois do outro, eu vou ouvir tudo agora. O cara que não gosta. É verdade. Então tem que pensar não só em mim, mas, né? Fazer esse meio termo. A própria, desculpa, PH, só um minuto. Não. A própria questão dos e-mails no final do programa, comercialmente não é opção boa. Não é opção boa. Mas é uma opção que agrada mais o ouvinte. Entendeu? Porque você ter um jabá de algum produto, alguma coisa, entre o início e o meio do seu programa, é muito mais valioso pro cliente que tá investindo no seu site, no seu programa. Mas é uma escolha de estética. Exatamente. A gente prefere, entendeu? Pega, Santos. Next. Nosso amigo, opa, som. Aí, nosso amigo Alan aqui, vai. Alan! 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 Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Só uma, desculpa, cara. A primeira seria na questão da divulgação. O Afonso até citou, né? Você tem que ter o seu público e tudo, o público-alvo, né? Sim. De como achar esse público, como divulgar isso, quais seriam as melhores formas? A gente começou... E a segunda pergunta... E a segunda pergunta... Melhor falar daqui a pouco que a gente vai esquecer. Nossa memória é uma merda, é. Segura isso. Guarda o microfone. Guarda o microfone. A gente começou fazendo divulgação... Divulgação, não em encheção de saco. Sim. Em comunidade... Não era panfleto. A gente não distribuía. Presta atenção, cara. Pô, bicho. Presta atenção aí, PH. Porra, PH. A gente começou a divulgar em comunidade de videogame do Orkut. Exatamente. Eu entrei em contato... Orkut. Eu entrei em contato com os moderadores. Falei, ó, tem um podcast, é assim, é sado, isso aqui. Ouve, se for legal, você divulga pra gente. O cara ouviu, gostou e postou lá. Entendeu? E não eram todos. Assim, não eram todas as pessoas que ouviam, não eram todas as pessoas que gostavam. Então, era muito assim, pô, eu acredito no meu produto, cara. Ouve aí, vê se você gosta. É. E vale um post, vale alguma parada. E vai tentando, cara. Mas o cuidado pra não encher o saco. Tipo isso. Ouve aí. Tem que ter rola uma aposta. Entendeu? Tem uma parada que é muito ruim, cara. Eu sempre vi, sempre achei péssimo e tenho certeza que vocês acham também. A pessoa, qualquer pessoa que tenha uma quantidade boa de ouvintes ou de seguidores e tal, lança uma parada e o maluco imediatamente bota o endereço do site dele. Pronto, o cara, pô, vou entrar na ação daqui, bicho. Vou atrás da ambulância, sacoé. Caralho, a ambulância, eu não vou pegar aqui a ambulância. Bicho, minha opinião de merda. Isso só traz pontos negativos pra você. Sim. Sabe? Tipo, só traz pontos negativos. Eu tenho certeza que o cara que clicou ali, ele clicou sem querer, cara. Tá bom. A próxima pergunta. A segunda seria... Ah, peraí, só completando, porque ficou meio pela metade. Devolve pegar o microfone. Devolve pegar. Não, e aí a partir daí, o boca a boca, o famoso boa a boca, boa a boca também. Boa a boca. O famoso boa a boca. É um site relacionamento. Isso. É, um foi falando pro outro, e o outro pro um e tal. E aí o que acontece é que os outros caras que já estavam fazendo, Pirata Cast, Rapadura Cast, Downloading, ouviram e convidaram. Pô, vamos lá, participa do nosso. Mas por que funcionar? Porque era bom. Entendeu? Não adianta ter falso, né? Não era bom. Não era bom. Tinha potencial. Era bom, entendeu? Não era bom. E o cara gostou. Se for bom, as pessoas vão ouvir. É simples. Entendeu? Eu não acho que era bom. A segunda seria, vocês citaram que você tem que fazer o que você gosta. No meu caso, eu gosto muito de ser vagabundo e não fazer nada. Isso daí, é certo? Claro. Você fica o dia inteiro mudo na sua casa? Tu gosta de comer comida da lata de lixo? Não, pô. Tem um mercado bom, a galera que faz isso. Você já ouviu, você já viu o programa do Paulo Tiffenholler? O Larica Total? Ele ensina as pessoas que têm preguiça, que são vagabundas e que não sabem cozinhar e não querem cozinhar, a fazer uma comida de qualidade rápida. Tem público, pô. Você pode encontrar dentro do seu gosto, de repente, tipo assim, pô, eu não faço nada. Quando eu não faço nada, eu penso na vida. Então, seu podcast, seu videocast, seu livro, seu blog, pode ser sobre os seus devaneios. Entendeu? Olha aí. Pronto, transformou o que tu gosta de fazer em alguma coisa. Sempre tem, cara. Você quer três perguntas? Três perguntas. Porra, tu tá explorando, né, bicho? Pô, pelo amor de Deus, galera. Vamos lá, próximo aí. Ninguém mais quer perguntar, mas a gente tem que fingir que tem mais gente. O Arthur. Arthur. Fazer uma pergunta. Arthur. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Afonso. Boa noite, Diogo. Diego? Porra. Diogo. Pode. 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 De Braguinha, olha só. Olha aí. A intimidade, né? Primeiro, parabenizá-los pela palestra, foi muito boa. Pra galera que curte, tá desenvolvendo podcast, que tem algum projeto, acho que é muito importante pra gente ter essas influências, ter essas dicas de vocês. Então, parabéns. E eu tenho um projeto de podcast com alguns sócios, num site de cinema que a gente produz, e existe uma grande dificuldade que é em relação à pauta, né? Porque a gente nunca quer engessar demais as coisas, ah, tem que seguir a pauta ao pé da letra, e também não quer que vire uma putaria, que o cara saia falando tudo. Então, eu queria a opinião de vocês, que já estão mais tempo desenvolvendo esse material, que já conhecem muito mais o formato de podcast, e é claro que eu entendo que é muito mais a cara de cada site, cada programa vai levar, mas como que a pauta, qual a importância, o percentual de importância que a pauta tem que ter pra um programa de podcast, e como manipular isso de uma forma ideal, pra que não atrapalhe, não engesse e também não transforme em putaria. Sim. Quer começar? Putaria duas vezes. Oi? Putaria duas vezes. Putaria, putaria. Rapidinho, mais duas perguntas só. Só umas duas. Mas pode responder essa primeiro? Não, essa são três. Ah, tá, beleza. Vou puxar aqui. Vai. Cara, não, é uma pergunta excelente, porque no início a gente sempre tem essa preocupação com a pauta. Com licença, o criador do Atari tá passando agora ali. Olha aí, olha ali de terno, de terno inglês. Aê, Atari. Atari. É. Não chamou a atenção dele. Nintendo. Atari, ele virou. Uh! Obrigado. Pode ir agora, obrigado. Cês escutam matando robô de... Assim. Muito bem. Pera aí. Vai. Pauta. Importância da pauta. Muito obrigado, Afonso. Vai. Cara, no início a gente se prendia... Cadê ali? No início a gente se prendia muito a uma pauta muito elaborada. A uma pauta que a gente soubesse as ramificações dela. Pô, então aqui a gente vai dali pra lá. Imediatamente não funcionou. Porque a gente não é assim. Cara, eu não consigo seguir nada na minha vida. Nada. Nada. Eu não... Cara, eu não vou... Nem a minha linha de raciocínio eu consigo manter. Sabe? Então, assim. Vai depender do perfil das pessoas. Um exemplo. O papo de gordo. Que eles já estão leves. Uma vergonha isso. Eles têm uma pauta muito bem elaboradinha. Com os temas certinhos. E funciona lá. Sabe? Funciona. Eles conseguem fazer direitinho e tal. Quando eu vou, eu não olho a pauta. Eu deixo o Dudu puxar. O Dudu Salles puxar. Mas não matando robô gigante, cara. A gente fala... Vamos falar sobre o quê? Tal parada? Tal parada. É isso. Cara, a gente não comenta durante a semana até chegar a hora. Porque foi o nosso modelo. Funcionou pra gente dessa forma. Sabe? E é realmente. A gente não conversa sobre a parada antes. Às vezes a gente troca uma ideia de algum ponto polêmico. Qual a sua opinião sobre aquilo, cara? Pô, não sei. Vale a pena entrar? O que eu faço é anotar mentalmente os pontos que eu gostaria de falar sobre aquele filme, aquele jogo e tal. Mas na hora, eu não tenho uma ordem, entendeu? Eu meio que vou... É um guideline, mais ou menos. Mas pra gente realmente não funcionou uma parada super detalhada. Ficava chato. E parte da sua cabeça está ocupada em seguir o roteiro. E enquanto poderia estar produzindo conteúdo, entendeu? Então pra gente é mais nessa hora. Talvez uma fórmula boa, que uma vez eu tentei sozinho e funcionou, é lembretes. São os tópicos. Eu tinha uma folha, botei tópicos. Que eu gostaria de abordar. Isso não quer dizer que vai ser comentado no programa. Porque às vezes o rumo segue o outro lado. Então, você vai desistindo. Só dar uma dica com relação a isso aí também? Não, próxima pergunta. Tá certo. Sacanagem de pegar, pelo amor de Deus. Fala. Não, é algo que... Tá intrínseco já hoje, já que a gente faz isso há algum tempo. Mas é não discutir muito a pauta, entendeu? Discute os tópicos da pauta. Se aí você começa a conversar sobre o assunto, aí vira podcast. Aí você não gravou. Aí quando você vai gravar, perdeu a graça. É o queimar a pauta. Isso, não queima a pauta. Isso é rapidinho, só complementando, cara. A gente sempre usou muito pela questão da naturalidade. E por isso que a gente não conversava antes. Porque às vezes, porra, tu viu a parada, pensou na parada engraçada. Se você comenta antes, aí... Pô, fala pra ele engraçadona o outro. É. Vamos lá, outro pergunta pra dar tempo aqui. Vamos lá, Ian. Desculpa, desculpa, H. Tá descalço o bicho. Porra é essa, bicho. A China tá ali. Boa noite. Destruidores de seres de inteligência artificial de tamanho anormalmente grande. Excelente. Eu gostaria de perguntar pra vocês, por exemplo... O Johnny Cane, ele é o Johnny Cane. Esse é o Johnny Cane. Vale nada esse Johnny Cane, né Johnny Cane. Por exemplo, se eu decido hoje criar um podcast e já tenho, digamos, influência do Jovem Nerd, de influência do MRG, e tenho coisas, bordões, jargões que vocês falam, como... Pô, minha opinião de merda é falar sobre isso. Aham. Quando num podcast novo, deixa de ser uma homenagem e começa a virar plágio? Tipo, opinião de merda disso, opinião de merda daquilo, não sei o quê. Boa pergunta. Não sei responder. Eu não acho legal. Eu acho que tem que ser muito bem dosado. Mas deixa eu complementar, acho que encaixa um pouco a outra pergunta. Por exemplo, vocês falam, ah, opinião de merda. Pô, a gente escuta isso tanto no dia a dia que vira vocabulário, entendeu? Mas aí uma coisa. Aí, pô, às vezes a gente fala sem querer, uma coisa sem mais. Aí vira outro, mega boga, e outras coisas, entendeu? Ou não, e tudo. Mas aí é isso que eu falo, é um elemento. Mas eu acho mais interessante você trazer... Todo mundo tem termos próprios do grupo, cara, que vive, entendeu? O sacanagem que eu falo, fala uma besteira, que a gente fala, não sei o quê, não sei o quê. Sacanagem! Isso é uma coisa que a gente falava, entendeu? A gente não moldou, não criou, vamos criar esse jardim. Vamos criar um bordão. Hoje é o dia do bordão. Reunião de bordão. É, reunião de bordão. Será que funciona? É, então acho que tem que dosar. Porque você tem realmente a sua influência, o discurso, o meu discurso é baseado em coisas que eu gosto. Mas também eu acho que é um aprendizado. Pode começar o podcast falando termos de outros programas, e ele vai criando o próprio universo dele. As próprias piadinhas internas. Toda sitcom é assim. A sitcom começa com referência pop geral. Friends no primeiro episódio é diferente de Friends na quinta temporada. O cara tem piadas internas. Agora, tomar cuidado é piada interna demais. O MRG se preocupa sempre com o primeiro ouvinte. Você todo mundo vai entender. Qualquer pessoa que pega o MRG para ouvir, o nosso plano pelo menos é o cara não conheça as pessoas. Entendeu? Então se você já começar fazendo um momento Roberto Babaca, um Creuza, começou o Creuza aí. Um Sônia Braga. Começou o programa. Sônia Braga! Você reparar? Quase nunca teve Sônia Braga no começo do programa. Por quê? O cara tá chegando ali, cara. Que porra é essa? Sônia Braga? Negócio muito interno. Então a gente prefere fazer assim. E aos poucos você vai criando os seus termos. Minha opinião. E um pensamento que eu acho bom, cara. Será que seu público quer mais daquilo? Ou aquilo que ele já ouve é o suficiente? Porque é uma coisa... Eu não sei de te dizer se é certo ou errado. Porque a gente não inventou a palavra sacanagem. A gente não inventou... Porra, minha opinião de bosta. O pessoal não inventou ou não. Isso já existia. Só usaram de uma maneira diferente. Ou usaram de uma forma. Então assim, é plágio isso? Eu não sei se há. Não sei se o Nego Fregal usar. Porra, será que... Pegar, tu não tá trabalhando. Não, é pra não... É, vamos rodar. Desculpa, depois eu não falo contigo, mas... Rodou! É uma parada complicada. E eu acho que o pensamento é sempre isso que o Afonso falou. Pense no seu público, assim, sabe? Tenha o seu público em mente. A palavra é adéquui. Adeco? Adequui. Tá, adéquui. O Vinícius tem uma pergunta. E depois da pergunta do Vinícius, você já... Tá bom. Boa noite, matadores. Boa noite. Então, minha pergunta é... Não, 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 não. Não, 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 não. O tempo tá curto. Tirou! Próximo. Perdeu direito. Não. Vamos sair breves. Então, eu queria saber se vocês ouvem outros podcasts, assim, quais que vocês... Bem curto. Se vocês ouvem outro podcast, assim, que vocês podem recomendar aqui no Brasil mesmo, que estão surgindo, se vocês ouvem algum. Fora esses mais conhecidos, tipo, o Nerdcast. Vamos lá. Fora o Nerdcast, tipo, o... Desculpa, a gente tá meio ignorando, porque a bola é mais ilegal, assim. Eu ia ficar segurando assim, entendeu? Vamos fazer um cordão. Vamos responder a pergunta também. O que é a bola? Ah, um cordão de bola. É. Isso mostra os itens da palestra. A gente combinou isso. Ah, sim. Inclusive me interrompeu. O Johnny Kane soltou ali. Valeu, Johnny Kane? Era combinado. A gente combinou, você me interrompeu. Você ia fazer a pergunta, a gente ia zoar, que tava te sacaneando. Vamos lá. Olha que bonito. Podcast que a gente ouve. Vamos estourando. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá, cara. Vamos fazer uma explanação. Podcast que a gente ouve. Cara, hoje... Eu não sou matando o podcast. Tá num ponto que tá difícil de ouvir o próprio MRG, assim, quando acaba. É... Por conta do tempo. Mas eu ouvia muito, no começo, o Nerdcast, o RapaduraCast. Eventualmente eu fui pra lá. Depois eu fui pra lá. Participar direto também com o Jurandir. É... O Nowloading eu ouvia antes de acabar também com o Diagão ali. Hoje é o Fênix. Down! 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 Mas eu ouço muito podcast estrangeiro. Eu gosto muito do podcast do Adam Corolla. Adam Corolla é aquele comediante que fazia o The Man Show. Vocês lembram desse programa? Alguém via o programa do... The Man Show. É um comediante muito famoso. É um gordão, né? Lá fora. Não, não é um gordão, não. Não, ele é altaço, cara. Ele é altão. É um gordo com rabo de cavalo? Cabelo preto? Não, rabo de cavalo, não. Porra, então... Não, não. Esse cara, não. E ele... Ah, o The Man Show é daquela dancinha da caneca? É... E aí, ele já era muito famoso. Começou um podcast. O podcast dele rivaliza com o do Rick Gervais, que eu também gosto muito. Cara, que é muito bom. Rick Gervais, comediante e tal. The Office, em inglês. É... Que foi um cara que passou a, tipo, viver de podcast também. O podcast dele tem mais de um milhão de downloads. Entendeu? Mais de três milhões de ouvintes. Os videocasts do Rick Gervais são sensacionais. E ele basicamente fala das paradas que ele faz, assim. O Kevin Smith é um cara que eu não gosto dos filmes dele muito. Mas eu acho ele um cara engraçado. Eu ouço. Ele tem uma rede de podcast. Ele tem uma rede de podcast. Que é muito boa também. Então, esses são alguns que eu... Que eu ouço. É... A pergunta dele, na verdade, você errou, foi sobre coisas novas, né? Não, não era podcast que eu ouço. Novos, né? É, você errou, cara. Eu errei? É. Você tá brincando com o balão? Desculpa. Em vez de prestar atenção. Melhorar a pergunta aqui. Recentemente, você ouviu algum podcast novo, cara? Que te chamou a atenção, assim, e tal. Pois é. É porque indicar coisa que... Eu acho que acabou, na verdade, né? Nunca mais os caras... Isso é uma parada, bicho. Me irrita um pouco. Não em alguém específico. Mas, assim, o cara começa produto foda e... Tu... Puta, cara. Porra, tu... Parada boa, cara. Tu vê que os caras... Pum, não fazem mais. Eu não sei se morreu. Fazer um truque no final. Vamos subir a... Caraca. Aí vai ser maneiro pra caramba. Mas um podcast que eu gostei é o Cego em Tiroteio. Bacana. Os caras têm um episódio de livros muito bom. É... Fênix Down. Um zilhão de paradas do Fênix Down. Você entra lá, tem um cardápio. O Diego te entrega um cardápio. Toma. Você vai ouvir o quê? Quer ver, ouvir? Sentir? É foda. Mas o tempo tá curto mesmo pra gente ouvir. Não, cara, é difícil, cara. Eu ouço o Three Moves Ahead, que é aquele lá fora. Eu ouvi o... Iradex é videocad. Mas você só assiste, você não ouve. Hã? Eu desligo, é vídeo, porra. Não, mas o Three Moves Ahead, que é um podcast específico de jogos de estratégia. Os podcasts da IGN. Não, eu não sou maluco. Alguém vai ouvir essa porra. Dá tempo mais uma? Não. Você me interrompeu, caralho. Eu tava falando. Ai, desculpa. Eu comecei a te focar. Não, não. Eu tô brincando com o balão. Melhores do mundo? Melhores do mundo eu ouço às vezes. Melhores do mundo... Você ouve, né? Porra, muito. E como, cara? E como? É isso aí. Então é isso. Pergunta aí. Palmas, MRG. Acabou, gente. Palmas. Muitas palmas. Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado, galera. Foi um prazer.